Conciliação Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Asevera a palavra do Senhor. Concilia-te. O que equivale a dizer, faze de tua parte. Corrige quanto for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa-se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faz o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for um inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Tchau, tchau.